Uma galeria céu aberto, de um lado o movimento intenso da cidade, do outro o mergulho na descoberta de culturas muitas vezes distantes da nossa. A exposição Corre Curumim retrata o cotidiano dos índios das etnias Kayapó, Crao e Chavante. O Rony passa por aqui todos os dias e já conseguiu parar muitas vezes para contemplar. Lindo, gostei demais. Eu achei que eles retiravam, mas eles não retiram, mas ficou muito bom. Os retratos mostram o dia a dia, a pesca, a caça e o amor entre eles. Todo o material é fruto de muita pesquisa do artista Wagner Araújo, que é uma das referências da fotografia no Centro-Oeste. Essa é a primeira edição do projeto Expor Urbe, que tem o objetivo de levar exposições fotográficas itinerantes para toda a Goiânia, oportunizando uma grande massa que muitas vezes nunca teve contato com galerias de arte ou museus a conhecerem novas culturas, projetos de pesquisas e obras de arte. Para mim está sendo uma experiência boa pela reação das próprias pessoas. Eu acho que é onde a arte existe, é no encontro das próprias pessoas, o espectador com a fotografia, onde ali a gente tem a pretensão de provocar algum tipo de emoção, algum tipo de sensação, algum tipo de toque que possa trazer uma satisfação, uma reflexão, um pensamento, um olhar a respeito do ensaio que está sendo mostrado. Essa pedagoga já teve a oportunidade de estudar os povos indígenas. Uma exposição como essa é um presente para ela e para a cidade. Eu estudei muito sobre os povos indígenas, eu sou pedagoga, psicopedagoga, então eu trabalhei bastante nessa área da cultura indígena, acho muito importante. A exposição itinerante Corre Curumim fica até o final de maio, na calçada do Bosque dos Buritins. Convido a todos que não viram ainda para participarem, darem uma chegada lá, darem uma olhada e dar um feedback também, se quiserem.